... ... ADVINHA QUEM PAROU DE GRAVÁRhh... ... é a KÊNON ! É A KÊNON ! Adivinha quem parou de gravar é a KÊNON... Eu vou fazer um vídeo com o nome, esse é a KÊNON. O que é que é que é a cano? Quem é que é que é a cano? Música Hulaan kung sino Ang tumigil sa pag-record Kanan nito Música 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 Ratet mal, wer aufgehört hat aufzunehmen, es ist Kanan Música Para record in Bonto Corlo, eta Kanan Música 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 Devinez qui a arrêter l'enregistrement, c'est Kanan Música Música Sai Sai Shui tingzila Luyin, si jeanang Música Música Arvaa Kukka lopetti äänityksen, son Kanan Indovina quem está deixando de registrar. É cano. Mas se você está amando a fotografia, é o cano. O que você está amando a fotografia, é o cano. É o cano, minha vinda, não é o que você está amando, e se eu não quiser, não é o que você está amando. Se você está amando a fotografia, é o cano. É o cano. Se você está amando.